Vamos com mais um resumo de Cara e Coragem. Mas antes de começar o vídeo, já deixa nos comentários qual a nota de 0 a 10 que você dá pra novela. Quinta-feira, dia 6. E no próximo capítulo de Cara e Coragem, Jonathan insiste para Armandinho tentar descobrir o que Margarete tem contra ele. Regina humilha Dagmar. Marta fala para Leonardo que vai se afastar da SG sem data para voltar. Hugo consola Andrea. Patti, Moa, Ítalo e Rico resolvem contar toda a verdade sobre a investigação para Lu. Rebeca conversa com Fernanda sobre Célia. Danilo doa uma quantia em dinheiro para Célia. Danilo contratou Célia para se passar por mãe de Rebeca. E o empresário dirá para a mulher não contar nada para Fernanda que ela não é mãe de Rebeca. Danilo diz. Está aqui o seu dinheiro. Só estou fazendo isso pra ver minha mulher feliz e salvar meu casamento. Agora você não abre o bico pra sua filha não. Ela não pode saber que a Rebeca não é sua filha. Célia responde. Pode deixar. A Fernanda não vai saber de nada. E o que depender de mim a Rebeca também não vai saber. Eu só estou fazendo isso porque estou sem casa e sem dinheiro. Danilo diz. Eu vou providenciar uma casa pra você. Longe daqui. Agora bico calado. Margarete exige que Leonardo e Regina passem para ela o comando do laboratório da SG. Margarete diz. Agora que a Marta vai ficar longe da empresa, você já pode me dar o comando do laboratório e mandar o Jonathan embora daqui. Léo responde. Não é bem assim, Margarete. A minha mãe vai passar uns dias fora, mas eu não posso fazer isso sem antes ela passar o cargo pra mim, entende? Mas fique tranquila que quando eu for presidente dessa empresa, a primeira coisa que vou fazer é mandar o Jonathan embora. Margarete diz. Acho bom, eu não suporto mais olhar na cara dele. Jonathan tenta alertar Marta a respeito dos negócios escusos de Leonardo. Marta ficará incrédula com o que Jonathan fala, e mesmo assim resolverá deixar a presidência nas mãos do filho. Marta diz. Eu entendo a sua preocupação Jonathan, mas o Léo está fazendo a função dele muito bem. E eu pretendo colocar o Leonardo na presidência. Jonathan diz. Depois não diga que eu não avisei Marta. Rico conversa com Luz sobre Clarice e Leonardo. Pat revela para Ítalo que Clarice tinha um caso com Gustavo. Pat contará para Ítalo tudo o que descobriu sobre o caso de Clarice e Gustavo. Ele ficará inconformado e imediatamente irá atrás de mais informações. O segurança conseguirá o contato de um motorista que trabalhou para Gustavo, e o profissional confirmará que o ex-patrão estava com Clarice no dia em que ela foi dada como morta. Ítalo ficará ainda mais possesso e decidirá ter uma conversa cara a cara com o pai de Rico. Duarte implora que Lu não revele sua verdadeira identidade. Lu exige saber tudo sobre a viagem que Duarte fez para não revelar o seu segredo. Ele tentará se explicar. Duarte fala, me ouve Lu pelo amor de Deus. Isso começou com uma brincadeira. Conheci o Gustavo naquela ida da companhia de dança a Buenos Aires. Lembra que a gente foi? Nas folgas eu me vestia bem e saía pela cidade fingido que era americano. Me divertindo. Conheci o Gustavo totalmente por acaso. A gente começou a conversar num bar, e a amizade aconteceu. Lu ficará incrédula e dirá que Duarte é maluco. Duarte diz. Sou, sou maluco. Todos os dias eu me olho no espelho e penso. Sou doido, mas só te peço, por favor, não me entrega. Implorará ele. Lu então, tirará proveito da situação. Lu fala. Pra eu não te entregar, você vai ter que me contar uma coisa. É, na verdade, o que eu vim tentar descobrir do Bobby Wright. Quem te mandou fazer essa viagem? Você levou uma tal de uma fórmula? Duarte estranhará e vai questionar porque ela quer saber disso. Lu diz. Não tenho que te dar explicação. Ou você fala, ou a Teca vai entrar ali e sua farsa acabou. Duarte responde. Levei sim. Uma alteração, tipo um upgrade, numa fórmula I de magnésio. Pra uns caras em Dublin, na Irlanda. Foi Danilo quem me mandou na viagem. Eu não podia te dizer nada disso. É uma parada perigosa pra caramba. Achei que eu ia morrer lá. Os caras são bandidos. Lu diz. Vou ter que mentir pro meu namorado, pros pais dele, pra Patti, pro Moa, pro Ítalo. Dizer que não te conheço. Então, acho uma troca justa. O teu segredo pelo meu. Os dois então, entrarão em um acordo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na trama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho